E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V E é o seguinte time, dessa vez um videozinho com o Thiago, com a Kima e com o Diogo Cara, os três betas aí, beleza? Então rapaz, você curte o videozinho de GTA no canal, já não esquece do like maroto, beleza? E é claro, você que é novo, tá vindo pelos betas, tá vindo pelo monta Por qualquer outra pessoa que esteja me divulgando Não esquece de dar o like aqui e de se inscrever pra assistir muito mais vídeos zicas como esse, beleza? Então rapaz, o ESZinha Parkour vs Supers, só vamo galera Vocês já tem aí nevando no ano novo, mano? Vamos lá Que loucura Olha de neve, hein? Que loucura, gente Eita, moleque Ah, peguei um só, peguei um aqui, deixa um aqui Ah, só peguei dois aqui Não, pega só Não Tá Vamos olhar, hein, gente Tô com a mania de bater minha mão, velho, na mesa Que bunda Que bunda Agora tá todo mundo fazendo serviço assim, né, velho? Vai, 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 vai subir Esse daqui não se mexe não, seus otários Opa Toma, já larguei o Dibri Caraca, quem é o RD? Tá lagadão, mano Eu tô lá na frente Bora, 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 bora O cara não chega Ai, ai Ô, Diogo, olha eu escondido aqui Ai, ai, nossa Toma cuidado, Diogo Toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado Ai Cuidado Meu Deus Aqui tem buraco, ok, carteira? Caraca, mano, que da hora, velho Caraca, esse matoso aqui, mano Caraca Vai pelo lado aí Ah, Bugatti Um beijo Ai, essa, só aqui em putida Tamo junto, Thiago Ô, que da hora isso aqui, mano Mó subidão, olha Ai, vai O cara não vai pegar, não Vai não, rapaz Ah, filhão da mãe Eu me travei, mano Pô, paradei pro segundo pneu, mano Ó Pô, Sassu, que merda, mano Tipo, eu, era você que travou, então, né É, então, eu ia pular, cara Eu ia pular na esquerdinha, tá ligado? Pra ir pra trás Não, aí, tipo, eu bati em você Eu fiquei preso também Aí, eu fiquei preso que nem o Diogo agora Só que ele conseguiu passar Porra, mano, que merda, velho O cara levou três, mano O tempo é 28 minutos, velho Caraca, cara, meu Deus Aê, oi, oi, oi Na neve Dá pra ir, Diogo, dá pra ir, dá pra ir, Diogo Tá, 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 tô olhando o mapa Boa Caraca, vocês vão aqui, tem como passar aqui, né Tem, o carro passa Ai, chega aí, chega aí Nossa, eu pulei, o cara ficou ali Bora, Guiminha Vai, 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 que tem ninguém Só vai Vai, Guima Ó, cadê a galera, mano? Tá tudo lá embaixo Caíram da plataforma, mano A plataforma é grande Tá longe assim, cara? Hã? Tá longe assim? Vai, 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 Guima É longe Boa Eu não sei Nunca julguei isso aí, não, Diogo Ih, caraca, o Comet retrô, mano Agora que eu vi Vou por cima Eu acho que são todos os carros novos, hein, o Diogo Ah, é? É, tem um cara de Comet ali, mano E tem Ai, nossa, que susto, mano Isso aqui é invisível Aí eles te pegam, hein, o Diogo Tá Olha a direita Ah, a esquerda Isso Ah 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 Meu Deus Essa madeira aqui tem física, eu acho Não, essa não Bora, Guiminha Bora, Guiminha Ai, atrás de mim Agora Ai, nossa senhora, mano Muito perto, você é louco Tá gravando a Thumb, né, rapaz O Felipe chegou, eu acho Ó, tem um Cara, Bugatti tá mirado em tudo, Diogo Espera Aí, corre Correu, correu, correu Vai, moço Meu Deus do céu Boa, o parcozinho é grande, mas tá dando pra fazer Só vai, hein, Guiminha Tá, mano Ó, cuidado, tem um vindo, tem um vindo Aí Foi, 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 foi Ih, cuidado com isso aí, hein Eu acho que aqui ele já não consegue me pegar, né Eu acho que aí consegue, sim Tem rampa, mano Não, acho que não Por causa dessa paradinha aqui, né Ó, gente, lembrou que eu fiz aqui, ferrou Ah, é verdade, tem rampa aí Aonde, Guiminha? Como assim, ferrou? Aqui, onde eu tô Onde é pra aí, Guiminha? Ó, tem um chegando, Diogo Ai Nossa Senhora Tem uma setinha do lado, Guiminha É isso aí, ó Ah, pra sair aqui Não, desculpa Não Pra entrar no ônibus Ah, tá, tem como sair Tem uma saídinha do lado Nossa, cuidado, cuidado, Guiminha Ai, ferrou muito Ai, ai, ai Passou, nossa Boa, boa, garoto Aí, vou te dizer, Diogo Ah, não, ele tá virado, ele tá virado Aí, Diogo, vou te dizer que tu consegue pular na plataforma deles, tá ligado? Daí Daí tu consegue, mano Daí tu consegue, mano Daquele ali do ladinho Eita, mano Essa física Não, o bagulho caiu, velho Esse bagulho tem física, hein, Diogo Esse negócio aí da tua frente Vai pra trás e pula e volta Não, que inveja a matar, ele tá me travando aqui Calma, o Davi tá vindo de frente Não, ele tava debaixo da rampa, mano Ele tava debaixo da rampa Olha, na sua direita, na sua direita, eu acho Vai, Diogo, vai, Diogo, sobe Ai, foi Correu, Diogo Dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir Ok, eu cheguei, eu cheguei Boa, boa, Gui Caraca, o parkour Foi da hora, mano Demais, mano Vai, 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 correu, 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 Diogo Você consegue, né Ai, 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 ai Ai, não, Diogo, não, Diogo, meu Deus Calma, calma, não, tô Agora ferrou Tem carro vindo, tem carro vindo, Diogo Tem carro vindo, Diogo Ai, foi, 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 foi Pulou Nossa Ô, cuidado Nossa, mas tem que sair Tem que sair daí pra fora e pular por cima, mano Vai, boa, Diogo Boa, moleque Pega o tanque, hein Ai, pula, meu Deus do céu Nossa Eu não sabia, velho Nossa A Guima falou que no final era alguma coisa Mas eu não consegui entender Nossa, tu passou, mano Aí Pode ser, não cai não Na minha tela tu tinha caído, mano É? Uhum Caraca Ô, mas, na boa Tem lugar pra eu sair aqui? Tem, mano Não, tu vai ter que descer Vai ter que cair Tem cara lá embaixo da plataforma Cai e subir a rampa, rapaz Vai, jogão Só vamo, hein Só vamo Nossa, aí O GTA fica muito bonito na neve, mano Fica, fica da hora Ó o carro aí na tua frente Eita Eu pego aqui agora Ih, não pegou Não consegui E tamo ganhando, né Tamo, né Nossa, Guima Cuidado, né Vou expor o teu Ai, nossa Cadê o cara aqui? Tá no andar de cima, eu acho Não tá não? Ah, não Tá pé aí, pô Isso É, o bom de Onde eu subo baixo aqui Acabou, acabou Acabou, rapaz Onde eu subo baixo o tanque Não tem como ele fugir, tá ligado? É, pois é, mano Bem, só vamo Vamo olhar, hein Nossa, mano Aqui, olha o subir ali no lado Aquele Comet antigo É uma merda esse carro Ele nem vai alcançar a rampa Ah, é uma merda Ah, não quero X80, não Tem o Nero, tem o Nero Mano, todo mundo foi no Nero, velho É, mano Caraca, velho Ninguém Vamo lá, galera Escorrega pra caralho Nossa, é a hora Nossa, aí Mas é gigante É gigante esse parkour, mano É gigante, mano É chato Mano, não cheguei, velho Que merda Ai, ai Ai, na neve Nossa É uma merda, velho Pra passar na neve Tem? Caiu já? Caiu, caiu Caiu um Mas eu acho que ele se jogou Entendi Tô subindo aqui Bora Nossa, mano Não teve força o carro, cara É, eu fui devagar também Perdi a força Caramba E passou pro outro lado Bateu na plataforma Ai, não teve força o meu também Ô, Nero Vamo lá Pô, já morreu isso tudo já? Mano, a merda, velho Que a gente não consegue ficar perto, tá ligado? Não dá, mano Pô, esse parkour Esse parkour ele é grande Mas ele tem muito lugar pra se esconder, tá ligado? Sim Eu acho isso da hora Não tem muito lugar aberto, assim Eu acho Eu gosto, assim, desse jeito Porque tem vezes que o moleque foca muito Tu vai sair de um jeito que nem tem como fugir, tá ligado? É verdade Mas o problema é que na net escorrega muito, velho Aí, tipo, fica muito injusto pro pessoal de... De carro, né? Uma parada Carteiro Aí a gente focar lá naquela parte no final Que tem bagulho, daquela física Tá ligado? Pô, tem um cara lá, lá na frente, hein? É, tem que caçar ele, mano Deixa que eu pego a galera de trás aí Pum! Nossa! Acho que eu bati nele, mas ele vai cair Ele ficou, ele ficou Levei, levei, Diogo Não, não levei! Não levou? Nossa, cara Mano, mentira, velho Cague Caga, caga, caga Meu Deus do céu, mano Mas eu fui todo por... Nem mirei nele mesmo Ainda tá zoando lá em cima, mano Bora! Ah, não dá, mano Nossa, velho Ai, mas é difícil pegar os caras, viu, mano? Ó, tem um que saiu do radar, hein? Tem um que ficou fora do radar, hein? Vai Ah, não bateu, hein? É o Bugatti Beleza, moleque Nossa, mano Que tenso Ah, me bateram Para de me bater aí, ô caramba Quem que foi? Desce o Bugatti, desce o Bugatti É agora, vem, 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 vem Momento certo, rapaz Caraca, que tenso Ele fica parado ali Ah, mano Nossa senhora Mano Desce, desce o Bugatti Desce o Bugatti Eu passei que nem um foguete do lado do cara Tira, mano Eu passei do lado do Bugatti Nada, peguei nada Ô, o Bugatti tá mal lagado, velho De novo Ah, o Bugatti, dá boa Não, mas se ele passar, meu Deus, mano Ele mereceu Não, mas o Diogo Naquela hora você pegou ele Aí eu fui Quando ele tava levantando Não tinha pego ele, velho Não, mas tipo Naquela hora Eu bati na paradinha do lado Eu nem acertei nele, tá ligado? Ah, ele tá zoando lá em cima, gente Ele caiu com o vento, assim Do carro Ele chegou lá no final? Não, tá chegando Vai descer agora, eu vou pegar ele E agora, Bugatti É agora, Bugatti Não Não, tira, mano Caraca Ele passou Ele passou na paradinha do Na carroça Ah Na carroça Mano, por que que não teve força, desgraçado? Não tem, mano Tu tem que vir do final do É, mano Tem que vir lá do final Aí fica roubado, velho Porque esse enche fica próximo E ele não consegue ter velocidade Nossa Que trap isso aqui, hein Eu ia pegar ele Vai pro final Pra aquela física invisível lá Vamos pra física invisível Vamos, vamos, vamos Ele não sabe passar do ônibus Mano, derrapa muito na neve Eu caí dando ré, mano Eu falei pra cá Vamos ficar parado, mano E a neve não vai dar tempo Tem que ser no embalo Sim Não podem estar olhando pra mim Porque se eu parar pra tentar pegar velocidade E medir a hora certa Que ele vai morrer Ah, mano Não, 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 não Não, não, não Aê Aê Eu já mata Caraca 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 Ai, o negócio é se depender do parkour, mano Com o carro é impossível Vamos olhar, galera Ô, carteira Você tem que chegar no final, cara Pra ganhar essa aí, mano É, mano Dessa vez a gente ganha, hein Duas rodadas foram um Então não vou ficar atrás do assassin Beautiful Ah, mas aí todo mundo vai ficar atrás de mim, né, rapaz Ah, mas aquilo ali foi muito azar, mano Eu sou muito azarado nesse jogo Mano, meu Deus do céu Eu ainda pensei que era o Felipe, velho Não, eu pulei Pra querendo ir pra esquerdinha Pra me esconder do carro Se liga Que eu vi ele vindo Só que eu bati no meio Aí o meu personagem ficou travado Vai Ah, fudeu Ai, passei Ah, mano Já caiu, carteira? Não Ai Ai, meu pai Caraca, os caras cheiram aqui, mano Passei, viado Esse grito bicho aí Caralho Sai Sai, assassin Assassin? Eu tô lá na frente, mano Eu tô atrás de tu Ah, tá Como é que o Zelda tá tentando entrar na cara Não consegue Boa, garoto Tô atrás Tô atrás Tô atrás Tô atrás Vamos, vamos, vamos Vamos lá, Thiago Vai na frente aí Não, já passou na parte, né Que travou Não, passou não É ali na frente É, foi aqui que o cara levou a gente Ai, ai, ai Sobe aqui Nossa, senhora Nossa, Diogo Quase Diogo Ô, assassin Ai, passei Nossa Na moral, assassin Tu deu uma cagada Caguei horrores Ih, me travei aqui Alô Ai, ai, ai Passei Alô Alô Entra aí Ai, Thiago Não me Vamos, Thiago Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Nossa, pensei que ele vai, velho Não, eles não vão, não Ih, rapaz Aê, feliz ano novo Uh Ai, eu tenho um brazadeiro Ai, eu e Thiago aqui, mano Como? Invincible Vamos, vamos, vamos Unstoppable Só vamos Ai, mano Você jogou pro lado? Tô chegando no final? Sim, sim Ai Boa Ai, ai Ai, ai Fala, rapaz Boa, moleque Só vamos Vai Ai, ai Ai, caraca Ai, mano Meu Deus Eu travei também Terrou muito Fica Terrou Vamos, vamos, vamos Vamos, time Vamos, time Ai Ai, vamos Ai, corre, corre, corre Ai Meu Deus Calma, calma Vamos ficar aqui Vamos ficar aqui Correu, correu, correu Correu Que ficar o quê? Ai, tá todo mundo aqui agora Bora Bora, bora Bora, Thiago Bora, Guima, bora Vem, Thiago Vem, Guima Vai, vai, vai Cheguei na física invisível Opa Ai Você é louco, Cachoro? Nossa, eu caí na física invisível Nossa, vacilei Ai Tiago, boa, Tiago Não, Tiago Mano, que merda, velho Sério Mano Eu nem apertei o quadrado, velho Eu nem apertei o quadrado, mano Que desgraça, cara Vai, Chachi Meu Deus do céu Caraca, mano Cuidado, Assassin Vamos lá, time Cuidado, Assassin Entrei, entrei, entrei Não, Assassin Dá pra ir, dá pra ir Boa, boa, boa Safe aí, pulou safe Vai, Assassin Você morreu, Thiago Mano Eu morri, morri Ó, Assassin Já emenda aí Já pega do lado e corre, mano Não tem ninguém chegando Vai Ai, não Que não tem ninguém o que, rapaz Nossa Do outro lado, mano Que amando o que? Caiu? Não, fi O que? Eu cheguei 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 Meu Deus Não caiu Não caiu Não caiu Não caiu, mano Tô aqui, tô aqui Tô aqui Tô muito cagado Meu Deus do céu Vai, vai, vai Vai, vai Boa, boa Calma, espera agora Espera Espera o que, rapaz? Você acha que eu vou esperar? Pô, você é louco, Asa Você mostrou tu caindo, mano Não, mano Ele bateu em mim Mas eu não caio, não Aqui pra... Falou que ele caiu Mostrou que ele caiu Vai, vai, vai Rápido Nossa, cuidado Vai, vai, vai Ah, não Bugatti Vai, guiminha, guiminha Vai, guiminha Vai, guiminha Caraca, velho Meu Deus, mano Aí, bugatti Você cagou horrores, viu Se tu tá vendo meu vídeo Se o pessoal ficar fugindo Ou saindo do veículo Tu volta e pega o tanque O tanque, sim Caraca, mano Que bom que a Gima Pelo menos chega no final, velho Aí, o coração tá como, viado Pô, depois daquela minha morte ali, velho Cacete, velho Ah, eu morri lá na parte invisível Ah, tá bom, pelo menos Aí, o Diogo Você me acompanhou aqui O coração tá como, viado Caraca, no final, Assassin Mano Saindo pela boca Eu peguei umas 100 cagadas do Assassin, mano Cagada nada, rapaz Ability Ability É Pô, Guiminha, vai Ah, pela mão Vai, Guiminha Ih, no ar, no ar, Guiminha Nossa, pegou no ar Caraca, eu peguei Que isso, mano Tá boa demais Tá tudo embaixo Tá tudo embaixo Ah, não, não Tá em cima Tá em cima Tá em cima, setinha Ai Aí, pega, 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 pega Tá capotado Tá capotado Boa Boa Caramba Boa Aí, só falta dois agora Ai Eles tão em cima 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 Ah, não Ah, não Tão embaixo Eles tão a pé Eles tão a pé Tá roubando não? Pousa em cima dele Pode estar roubando não? Lá em cima Tá não Tá não Tá não Ai, Guiminha, queitado Guiminha, queitado Guiminha, joga pro outro lado Meu Deus do céu Por favor Vai sim Trabalho hoje Para Calma, calma Calma, eu consigo fazer Sózinho Calma Ó o Bugatti Não tem metralhadora não O Bugatti saiu, mano Guiminha, só pra sair a mira dele Vocês querem que eu veja o cara lá em cima? Que eu não sei onde o cara tá, mano Vê, vê, vê Eu também Eu também pegaria o tanque Eu só tenho dois agora O tanque mata fácil Pra gente ganhar Você tem que matar mais um Ô, Gui, matar acabou um tempo Bora, bora, bora Só falta mais 30 minutos Só falta Ai, meu Deus Guiminha, eu vi você andando Eu também Eu vi aqui andando reto Não precisa Agora tem ganho de fugir, não Sai, não Só vai, Guiminha Como desse aqui? Dá um mergulho Dá um mergulho Só mergulhar, só mergulhar Aí, ó Vai na ferro Aê, da um boom Aê, do meu novo Ah, mano Se o Bugatti estiver fugindo lá pro teto É sacanagem É viadagem Cadê? Eu não sei Não, tem um cara que tá em cima Ele tá do outro lado Ah, que que... Aê, nossa Nossa Famosa grade blindada, tá ligado? Tá ligado Boa, Guiminha Saiu, caiu aí Caiu aí, caiu aí Nossa, mãe Morreu Nossa Ele tentou roubar, mano Ele tentou roubar e caiu Acabou Acabou Aí sim Não fiz nada, mas tá tudo bem Ah Não, eu dei a abertura pra Guima conseguir terminar o parkour agora É, tem isso aí Ah, cê é louco Incrível, velho Incrível Boa, Guima Salvou o time Beleza, galera Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho de ATA 5 aqui no canal Cara UES Muito zica Cara Meu Deus Nem acredito que no final o Bugatti me levou Aí, Bugatti Se cagou horrores, viu Mas assim, galera Se vocês curtiram, não esqueçam do likezinho Tá certo? Só vamos Se você é novo no canal, não esquece de se inscrever clicando embaixo aqui da minha facecam E de ver o último vídeo do canal bem no meio da tela, beleza? Então é isso aí Valeu Fui